Produtores rurais tapam buracos na principal via de acesso ao Distrito Industrial por conta própria. Confira. Quem mora aqui no Distrito Industrial, localizado na BR-364, próximo ao Hospital Santa Marcelina, sentido Candelhos do Jamari, está sofrendo com as péssimas condições de infraestrutura na principal via de acesso. Segundo este produtor rural, que prefere não ser identificado, a situação está tão crítica que a comunidade se viu obrigada a tomar uma iniciativa para amenizar o problema, já que nessa região existem muitas indústrias e um intenso trânsito de pessoas que trabalham por aqui. A gente está pedindo socorro para as autoridades porque a gente está num setor industrial, uma área onde tem dezenas de empresas, indústrias, que geram aproximadamente mil empregos de forma direta, sem falar os indiretos. Então são centenas de famílias que dependem dessa renda aqui e a gente está numa situação de abandono, total abandono. O movimento de carretas e caminhões faz com que o trecho fique ainda pior. A gente já vem há um bom tempo pedindo para os órgãos competentes para tomar uma atitude para nos socorrer, mas parece que a gente está invisível. Infelizmente ninguém faz nada, não dá posição nenhuma e a situação está complicada. A gente fala, fala, a gente manda vídeo, a gente manda foto, mas eles se querem e aparecem aqui para olhar as condições, né, em loco, né, porque se eles chegarem aqui e verem isso aqui... O produtor relata que essa região é muito movimentada e que merece mais atenção do poder público. Segundo ele, a responsabilidade pela manutenção da estrada é do Estado. Que só aqui tem mais de 130 funcionários. Ali atrás da nossa empresa tem uma outra empresa que tem mais de 500 funcionários, trabalha por turno de 24 horas. Então assim, como é que faz? Numa área dessa que gera um PIB absurdo, a gente não tem sequer a mínima condição de trabalhar. Tem mais de anos que eles vieram aqui para fazer um servicinho de tapa-buraco. Teve um outro servicinho que foi feito aqui, mas já foi por parte do município, da iluminação. Mas fora isso, mais nada. Gente, esse distrito industrial também é uma novela, viu, gente? Esse distrito, eu não sei se existe, acho que há mais de 20, 25 anos, 30 anos, quem sabe, sei lá. É bom a gente até ver isso aí. E o sonho de um verdadeiro distrito industrial ainda está muito tímido. Olha, era preciso a gente trabalhar mais nesse sentido e fazer com que a gente possa efetivamente transformar isso aí num grande parque industrial, mas evidentemente com as condições básicas necessárias, porque do jeito que está, quem é que vai querer se instalar ali, não é? Enfim.